Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios de estequiometria para responder algumas dúvidas de alguns alunos. Eles me perguntaram como que se resolve exercício de rendimento e pureza usando a regra do lado esquerdo. Bom, na verdade, essa regra não tem fundamento se você não entender o que significa porcentagem e o que significa rendimento e pureza. Então, eu vou resolver os dois exercícios aplicando o conceito de porcentagem, o que é porcentagem na estequiometria e vamos usar a regra do lado esquerdo, que é aquela regra que os alunos colocam sempre o valor da porcentagem, tanto da pureza quanto do rendimento, do lado esquerdo do termo estequiométrico. Então, eu sugiro que você leia o exercício, pare o vídeo, tente resolver e depois, se você não conseguir ou resolver e tiver dúvidas, assista o vídeo e observe as explicações resolvendo das duas maneiras diferentes. E se você tiver dúvidas, coloque nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e responder, ok? Num processo de obtenção do ferro a partir da hematita, considerando a equação não balanceada, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80%, determine a quantidade de ferro em tonelada que foi obtida no processo. Então, quando a gente tem a equação balanceada, a primeira providência é fazer o balanceamento dela. Então, nós vamos ter aqui 2 ferros, nós temos 3 aqui, aqui só tem 1, a gente vai multiplicar por 3 aqui e 3 aqui. Então, agora a gente sabe a proporção em mol entre reagentes e produtos, tá? Então, para cada mol de hematita, nós temos 2 mols de ferro que são obtidos, tá? Então, vamos converter essa quantidade de mol da hematita e do ferro para gramas. Então, 1 mol de F2O3, 160 gramas. 2 mols de ferro, cada mol é 56, então 2 mols, 2 vezes 56, certo? Ele falou que partiu de 4,8 toneladas do minério, tá? Então, vamos admitir que esse minério aí reagiu 100% e vamos calcular a massa esperada se essa reação fosse 100%, tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai multiplicar aqui em cruz, tá? Então, a massa esperada vai ser 4,8 vezes 2, vezes 56, dividido por 160. Seria esperado 3,38 toneladas, mas ele tá falando aqui que o rendimento é de apenas 80%, então, nós vamos calcular a massa real que vai ser obtida. Então, 3,38 toneladas é se o rendimento fosse 100%, mas o rendimento é de apenas 80%. Então, nós vamos calcular a massa real obtida. Então, 80% de 3,38 gramas dá 2,68 toneladas, certo? Então, nós vamos resolver o mesmo exercício, só que dessa vez vamos usar a tal da regra do lado esquerdo. Então, veja, a proporção continua sendo 1 mol de hematita para 2 mols de ferro, certo? 1 mol de hematita de óxido de ferro, 160 gramas. 2 mols de ferro, 2 vezes 56 gramas, porque cada mol de ferro, 56, né? Então, pela regra do lado esquerdo, a gente vai pegar lá a massa que foi colocada para reagir e multiplicar pela porcentagem, que é 0,8. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente tá partindo do princípio que 4,8 toneladas corresponde a 100%. Como ele tá falando que o rendimento vai ser 80%, então, esse rendimento corresponde à massa real que vai reagir. Então, 4,8 se fosse 100%, mas vai reagir apenas 80% disso, tá? Então, 80% disso, multiplicando em cruz, vai dar 4,8 vezes 0,8, que foi o valor que nós colocamos aqui. Então, a massa real obtida vai ser 2,688 toneladas, o mesmo valor que nós obtivemos no primeiro cálculo. Não tem diferença, só resolvemos de uma maneira diferente. O próximo exercício fala sobre a obtenção do cromo, que ele é empregado na produção de aço inox. E a equação de produção do cromo é essa daqui, já tá balanceada. Partindo-se de 15,2 gramas do óxido de cromo 3 e admitindo-se que este possui pureza de 75%, a massa produzida de cromo é igual a quanto? Então, ele quer saber quanto que a gente vai produzir de cromo a partir de 15,2 gramas desse óxido, mas só 75% dele reage. Então, se nós temos 15,2 gramas, isso é o 100%, é a massa total que nós temos. Mas apenas 75% reage. Então, qual vai ser a massa que efetivamente reage? Então, nós temos essa conta, ó. Eu vou deixar assim, pra você ver quando a gente colocar aqui na estequiometria, que vai dar pra simplificar. Então, a nossa equação balanceada é essa. Então, a gente sabe que um mol do óxido produz dois mols do cromo. Um mol do óxido são 152 gramas. Então, aqui ele deu a massa atômica do cromo e do oxigênio. E dois mols de cromo são duas vezes 52, tá vendo? Então, a massa que reage é 15 vezes 0,75. Por que eu não fiz a multiplicação aqui? Porque aqui a gente vai poder simplificar 152 com 15,2. A partir dessa massa, nós vamos calcular a massa real produzida do cromo. Então, isso daqui é só a gente multiplicar em cruz. Então, a massa real produzida, olha aqui, ó. Nós temos 15,2, que é a mesma coisa que 152 vezes 10 a menos 1. Aí, a gente simplifica com 152 de baixo. Então, nós vamos fazer só essa continha aqui, ó. 0,75 vezes 2, vezes 15,2, vezes 0,1, dá 7,8, tá? Então, essa é a massa real produzida. Outra maneira da gente resolver. Então, nós temos aqui a nossa equação balanceada. Sabemos que um mol do óxido produz dois mols de cromo. Sabemos que um mol do óxido é 152 gramas e dois mols de cromo, duas vezes 52. Então, agora, vamos supor que esses 15,2 gramas do óxido, que é a massa inicial, reagissem completamente. Qual seria a massa esperada de cromo? Então, se 152 gramas produzem 2 vezes 52, 15,2 teria que produzir uma massa X. Então, fazendo essa conta, ó, essa massa seria 10,4 gramas, só. Aqui, de novo, dá pra gente simplificar, ó, esse valor por esse valor, que vai dar 10 a menos 1, ou 0,1, tá? Então, dá 10,4. Isso, 10,4, é se a reação fosse 100%, se a pureza do nosso reagente fosse 100%, tá? Só que ele tá falando que só 75% dele reage. Então, qual vai ser a massa real produzida? Já que apenas 75% do nosso reagente vai se transformar em produto. Então, essa massa real produzida vai dar 7,8. Então, tanto faz você multiplicar aqui por 0,75, que é a pureza do reagente, que é a massa, ele vai te dar a massa real de reagente que vai se transformar em produto. Ou você pode calcular isso aqui no final. Supondo que isso daqui, que esses 10,4 gramas corresponde a 100%, se fosse 75%, o valor obtido no final para os dois cálculos deve ser o mesmo. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!